Nós, isso aqui é tudo de vocês, viu? Obrigado a todos pela torcida, obrigado por tudo, vocês que seguem. Se eu esqueci de alguém lá na hora no palco, esse aqui eu vou botar na galeria, vai pra um cofre. Respeita o Jack, o cavalo do povo, o garanhão do povo, é de Sergipe, da Rua do Ouro, do Oceano das Dores. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, eu botava boa noite, não sei que horas vocês vão assistir. Obrigado pra todo mundo. Já tô aqui no hotel, vou descansar, que amanhã tem mais estrada, vamos passar a Sergipe. E quem eu esqueci, né, de agradecer, vou agradecer aqui agora a todos que fazem o NC Ranch, Tuta, Célio, que são meus vaqueiros, meus ajudantes. João Menezes, que sempre tá comigo desde o começo, foi meu professor de História, de Geografia. É muito amigo do meu pai, entendeu? Enfim, todos, todos que fazem falta, que fazem parte, né? A gente só bate naquele palco, só Deus sabe. A adrenalina é grande, 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 grande. Desde quando chamaram a primeira pessoa, eu já tava emocionado, já tava querendo chorar, porque passa um filme na minha cabeça. Mas eu não poderia esquecer da onde eu vim, né? Até olhando agora o vídeo, até falei bonito. Falei bonito, né? Então eu não poderia esquecer das minhas origens, da onde eu comecei. E hoje foi um dia meio estranho, meio estranho, muito estranho. Todo mundo querendo ligação, eu querendo silêncio. Todo mundo dando risada e eu tava meio sério. É uma adrenalina, um misto de alegria. Uma tristeza, que eu queria que tivesse aqui meu pai, minha mãe, minhas filhas pra receber esse troféu comigo junto no palco. Infelizmente não puderam vir, mas vão vir próximos troféus. Eu quero todo mundo aqui. Agradecer a minha família, agradecer todos os seguidores, todos, de todos os faclubos que eu tenho. Que eu tenho não, que o Jack tem, né? Que eu não sou famoso, famoso é ele. Quero agradecer a todos. Quero agradecer a todos. Tô no Pernambuco, tô descendo pra Sergipe. Ainda vou ter um tempinho aí pra marcar uma cervejinha, um carneiro com os amigos. Aí do nosso céu das dores, né? Vamos marcar o dia. Vamos lá pra Dijama, vamos lá pra Michel, que é meu vaqueiro. Vamos tomar uma cervejinha lá, bater papo. Vou levar os troféus. Quero fazer uma carreata em dores e quero dizer que dores tem em Garanhão. Douros tem o melhor cavalo hoje do PEPB. Então vocês aproveitem, né? Meu cavalo teve venda de cobertura quando começou de 800 reais. Então quem comprou, comprou. Então aproveitem. A chance é agora, a hora é agora. Confiem em mim, confiem no meu projeto, que não é mais uma aposta. É realidade. Então vamos fazer produto de Jack Holland, que vai dar certo. Muita gente já no direct, graças ao meu bom Deus, procurando saber quanto é a cobertura, procurando como é que faz pra comprar. Se só compra dia 25, gente, não compra só dia 25. Tanto eu, como Pedro Militão, como Caio Almeida, já estamos trabalhando, já estamos vendendo cobertura. E dia 25 a gente vai anunciar todas as pessoas que compraram. Certo? E eu pensando em pessoas que compraram cobertura e por alguma coisa, algum tipo de, não sei, alguma necessidade, não conseguiu quitar a cobertura, quitar negativada. Essa semana eu vou sentar, de um por um vou chamar, eu vou dar a oportunidade de quitar a sua cobertura. Beleza? Ah, eu devia três, devia quatro parcelas, vai entrar em contato, e vai se acertar. Eu quero que vocês realizem o sonho, esse sonho que eu sonhei e hoje estou realizando. Não estou atrás de números, não estou me comparando com o cavalo de ninguém. Hoje eu já escutei fulano vender 300, fulano vendeu 180. Então, ele, no mínimo, ele tem que vender 400. Não, não. Estou lançando, eu estou lançando ele como garanhão, que ele sempre foi garanhão na minha cabeça, sempre ele foi um reprodutor. Eu estou lançando em respeito ao meu público. Entendeu? Dando a última chance de comprar a cobertura, você que tem sua éguinha, sem papel, égua, meio sangue, três, quatro. Então, eu estou dando essa chance. Eu não trabalho com números. Não trabalho com números, ele já me deu muito, e vai me dar muito. Mas, se vender 30, eu vou anunciar 30. Se vender 50, eu vou anunciar 50. Se vender 10, eu vou anunciar 10. Mas o lançamento está aí e a chance é agora. Chamando direto e vamos fechar negócio. Ah, lá no palco, lá no palco, não veio na cabeça. A gente tem que sair aí, faz um roteiro, né, eu pego uma agendazinha, anoto, e digo, vou falar.